O presidente Lula participou em Foz do Iguaçu da posse do novo diretor brasileiro de Itaipu Binacional. Ele também se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, país que é sócio do Brasil na usina hidrelétrica. Enio Verri tem 61 anos e nasceu em Maringá, no Paraná. O novo diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional é mestre em economia e doutor em integração da América Latina. Ao assumir a diretoria, ele se comprometeu com o apoio a projetos sociais do governo federal. Itaipu voltará a colaborar ativamente com o governo federal, com os recursos e a reconhecida excelência técnica dos seus empregados e empregadas, para a inclusão e combate a toda forma de desigualdade. A Itaipu não é uma mera geradora de energia. Itaipu é muito mais. É, antes de tudo, um exemplo de projeto bilateral de reconciliação, cooperação e integração. Além do protagonismo na produção de energia por hidrelétrica, Itaipu investe em pesquisas para explorar novas fontes de energia limpa e renovável, como o hidrogênio verde. A geração de energia limpa e renovável, para todos e para todas, sempre será prioridade do Brasil. O presidente Lula lembrou que Itaipu pagou em fevereiro a última parcela da dívida para construir a usina, o que significa que a empresa terá agora mais dinheiro em caixa. O pagamento ocorre 50 anos após a assinatura do tratado com o Paraguai para a realização da obra. Com a quitação, os países devem revisar os termos do anexo C do tratado, que estabelece a forma de comercialização da energia produzida em Itaipu. Eu tenho certeza de que nós iremos fazer um tratado que leve muito em conta a realidade dos dois países e que leve muito em conta o respeito que o Brasil tem que ter por seu aliado, o nosso querido Paraguai. Após a posse do diretor-geral brasileiro de Itaipu, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, que também esteve presente na cerimônia. Os presidentes discutiram o Acordo Mercosul e União Europeia, a construção de duas pontes entre o Brasil e o Paraguai e falaram também sobre o Corredor Bioceânico, uma autovia para conectar por terra os oceanos Atlântico e Pacífico. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco para que a gente possa viver num continente de paz, de tranquilidade. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco.